Fala pessoal do canal, tudo bem com vocês? Eu quero falar pra vocês hoje sobre um kit de monitor da Dell com o mouse sem fio, galera. E pra quem tá procurando um monitor de 21.5 polegadas, essa pode ser uma opção muito boa, porque os monitores da Dell eles são bem legais. E o engraçado é que tá até em promoção no momento que eu tô gravando esse vídeo, quem quiser, dá uma conferida aí nos links da descrição, tá bom? A gente sempre tenta fazer uma pesquisa de preço pra tentar achar os preços mais baratinhos do Brasil e poder deixar os links de referência pra vocês aí na descrição. Esse aqui é um monitor da linha SE2216H, é um monitor muito conhecido que recebe feedbacks extremamente positivos aí da galera. E o bacana é que eles montaram um kit com mouse sem fio também da Dell. A gente sabe que a Dell coloca bastante qualidade nos seus produtos, é uma marca que tem uma força muito grande em monitores, computadores, empresariais e também em notebook, né? E eu achei esse kit muito bacana, principalmente pelo valor que ele tá no momento, por isso que eu quis trazer aqui no canal, pra vocês poderem conferir um pouquinho mais, entender um pouquinho mais sobre ele. Tá bom, pessoal? O link tá aí na descrição, dá uma acessada e uma conferida. Esse monitor tem 21.5 polegadas, ele tem entrada VGA, que é aquela entradinha azul, ele também tem entrada HDMI, então se você já tem um padrão novo de conexão HDMI aí, onde passa áudio e vídeo, isso é muito bacana, né? Que você pode tá já utilizando o HDMI e o bom que esse tipo de entrada, pessoal, se você tiver PS3, PS4, PS5, Xbox, você consegue conectar no seu videogame e utilizar até com uma tela pra poder tá jogando, né? Esse é um ponto super, super legal. E ele tem o Bluetooth 5 também aí no seu mouse, onde é um Bluetooth de melhor conexão, um Bluetooth mais rápido, né? Pra você poder tá utilizando o mouse sem ter latência, sem ter perca aí de velocidade no sinal. Quem trabalha muito com edição de fotografia, edição de vídeo, sabe que você precisa ter um mouse com precisão, pra você poder tá fazendo detalhamento, né? Então isso é muito bom, já é um Bluetooth 5, que já é um Bluetooth bem, bem mais atual. Eu achei muito bacana, é uma opção muito boa pra você que tá querendo um monitor e um mouse de mais qualidade, tá bom? Dá uma conferida aí nos links da descrição, aproveita pra deixar o seu like, ativa o sininho, compartilha também esse vídeo nas suas redes sociais com seus amigos. Muito obrigado e até um próximo vídeo aqui do canal. Tchau, tchau! Tchau, tchau!